Atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles vêm pelas retas do carro de cotão Claro, claro, claro Que tá de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca fez Que tá de uma vez Ei, se deixa render Ou como sereia naufraga você Satisfaça o meu prazer De provocar e deixar você querer As piranhas me amam, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Você se foi, gostava tanto de você Tô aqui de baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Passarinho Isso é esse Mexica Buda, Mexica Buda, Mexica, Mexica Buda Buda, 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 Buda Puba, 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 Puba It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga BMP, Puba, 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 P skate high, Puba, 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 P possiblezo, Puba in the name of the cabineli, Saint flame Pink, 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 girls, 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 glitter, 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 girls, girls, girls Together, forever, we're Linda and Heather, best friends Que grave é esse pretinha que teu bumbum balança Que grave é esse lourinha que teu bumbum balança Que grave é esse lourinha que teu bumbum balança Que faz tu, tu, tu e a menina dança Tu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é Guaravita Posso bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Minha cara te esquecer Colocando, colocando, colocando nela Colocando Do baile de fãs Tu tá na treta de abate da tropa do marido Pá de peixe Ei marido Pá de peixe Pá de peixe E que te fofo Eu veio porque tu me mata Mentir, I'm the bitch, so it's not nice You know what it's so big, work it on Tell me, bitch Pá de peixe 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 Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca, 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 saca Aquela chata, menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Forbidden food on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm here Girl, you're chosen, fuck it up when you bust wide open It's the ocean, I'm just imposing That you give it to me and just me Foi por isso que o doguinha se encantou Menor te bota aqui na base Vamos fazer sacanagem A piroca é só sua Ebolando bem devagar Contrair na xereta que é espetacular Você se foi Gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei o que é tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tentando te esquecer E de baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Crear que nós dos Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Oh, 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 oh I'll be fucked up if you can't be right I do the same, baby, do that I never would Told you I'd change Passarinho Isso é esse Mexica bunda, mexica bunda, mexica, mexica, mexica bunda Bunda, 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 bunda Pumba la, pumba la, pumba, 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 pumba Girl, I love you when we do it, turn you on, shorty, tell me if I'm on Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudou Yeah, yeah, yeah It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch I'm trying to hit her with that bow Paw, bow, can't catch me slipping, I'ma up it when I bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance RU! Que eu reporço o teu abuso Vem cantando pra furando com os amigos da boca O cara das aguas de bate do plantão foi sofrido então vamos blindar Ela quer um lance escondido robôs e broipida na linha tal do carro Se descobre que eu sou partida ela joga a confusa querendo lida Fica lida Música Música Vem se deixar render Ou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Música 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 Música